Bom dia pessoal, tudo bem? Estou aqui na entrada do Flamboian, como vocês podem ver. Já venho falando sobre essa situação aqui já faz muito tempo. E essa entrada aqui, ó, é algo que é crônico. Foi herdado aí de gestões passadas. Não falo nem do Abre, porque o Abre herdou também. E não resolveu o problema, hein? Queremos que isso seja resolvido. Conversei aí com o secretário de governo aí, né? E o DAI, o DAI não, perdão. Então, o DENIT tem aí um projeto para regularizar isso aqui de uma vez por todas, né? Portanto, algo tem que ser feito para ontem, para deixar aqui a entrada acessível para as pessoas. Por quê? Esses dias para trás aconteceu um acidente aqui, né? Com pessoas querendo entrar aqui para o bairro. Aconteceu um acidente aí na BR, está internado em Rondonópolis. E teve até dificuldade aí, porque em Jaceara está com o raio-x quebrado, tinha que fazer raio-x. Ficou quase uma hora esperando para fazer o raio-x no complexo. Então, é um problema. Mas, pessoal, o problema também é que nessa entrada não tem nem iluminação acessível para as pessoas. Então, elas têm que passar por isso, né? Tem umas luzes ali, daquelas amarelas que tem que tirar aquele negócio ali. Tem uns que nem tem. Eu vou deixar aqui para vocês uma foto para vocês verem como que é aqui à noite. É um problema crônico, é um problema que as pessoas já vêm sofrendo já faz um tempo. E isso, tem que ter um fim. Pelo menos, tem que ter um início. Tem que deixar acessível para elas, né? Nem que tire todo esse material. A gente não sabe se é pedaço de asfalto, sei lá o que foi colocado ali. Para deixar acessível. Nem que coloque cascalho. Mas tem que deixar acessível. Não está acessível até que o DENIT, que a gente não sabe quando também, vai começar essas obras aí. Vai começar essas obras aí para regularizar isso aí. As pessoas estão sofrendo problema crônico, questão de saúde pública. Estou passando essa situação. É delicado? É. É complexo? É. Mas tem que deixar acessível. O local tem que deixar acessível. Fiz hoje uma indicação, né? Para ser apresentada amanhã na Câmara Municipal. Vou falar de novo sobre esse assunto. Enquanto estiver dessa forma, eu vou falar. Tanto é que eu já estou falando disso há anos. Não é de agora que eu venho falando sobre isso. Estou falando há anos. Anos. Você entendeu? Quem acompanha o nosso trabalho aí sabe que a gente vem falando há anos. Então, é isso aí. Vai nos acompanhando aí nas nossas redes sociais. As minhas pessoais de Ondas do Leitão. Nas redes sociais do Eu Sou Cidadania, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Que aqui vamos atualizar vocês referente a essas situações aqui, beleza? E tenha, claro, um excelente começo de semana. E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON